Já ouviu ou leu sobre José? Qual José? O da Bíblia. Filho de Jacó. Se não conhece sua história, ele foi alguém que sofreu terrivelmente. Mas não desistiu dos seus sonhos. José foi um sonhador que nunca perdeu o foco no seu sonho. Nas dificuldades, ele permaneceu focado. Nos momentos bons, não se deslumbrou. E permaneceu focado. Nada nem ninguém foi capaz de tirar de José o foco no seu sonho. O sonho de José estava alinhado com os sonhos de Deus para a vida dele. E por isso, nada nem ninguém foi capaz de tirar dele o foco do seu sonho. Uma vez que ele desistisse do sonho, na primeira dificuldade, ele estaria duvidando que o Senhor era com ele. Seu sonho não dizia respeito apenas a ele. Seu sonho não era algo pessoal. Não. Seu sonho era algo que beneficiaria uma nação, que mais tarde seria governada com excelência por ele. Agora é com você. O quanto seu sonho é importante para você? Quão focado você está em seus sonhos? Seu sonho está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida? Quantas pessoas seriam beneficiadas se o seu sonho se tornasse realidade? E quantas deixarão de ser ajudadas se você desistir dele? Ei, já desistiu de algum sonho? Já pensou alguma vez que seu sonho realizado seria a esperança para alguém? Quando desistimos dos nossos sonhos, de alguma maneira estamos dizendo ao Senhor que ele não precisa contar com a gente na missão de propagar o bem. O sonho, por mais que seja pessoal, não diz respeito só a nós. E o Senhor não colocaria no seu coração um sonho egoísta. Um exemplo é um médico que realizou o sonho de se formar. Ele cuida de pessoas. Seu sonho não diz respeito apenas a ele. Se você tem negligenciado seu sonho, pense nisso. Pense que seu sonho realizado seria a forma prática de demonstrar o seu amor e confiança no Senhor. E mais, seu sonho realizado seria a forma prática de demonstrar que você se ama e ama o próximo. Não desista do seu sonho. Seu sonho não é só seu.